Galera, hoje a gente tava gravando o Invasão de Lives, quadro do meu programa. Tô vendo a repercussão na internet com a invasão que a gente fez no Instagram, na live do Gustavo Lima. E não aconteceu nada. Mas hoje foi muito material bom pro programa de quinta. Do Gui, ex-BBB... Calma, galera. Era só uma trollagem, a gente vai editar e vai pro meu programa quinta-feira no Multishow. Vocês vão entender tudo. Relaxa. Olha a hora que eu acordei depois de eu ter passado a madrugada inteira assistindo o programa de novo, vendo a repercussão, vendo as opiniões de vocês que estão super positivas. Inclusive, obrigada a todo mundo que assistiu, postou. Foi incrível. Agora eu passei aqui pra falar que outra coisa incrível tá sendo nossas aulas sobre política básica, beabá da política, junto com a Gabi Prioli. Hoje, novamente, 8 da noite. Hoje ela vai explicar pra gente o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o comunismo, o que é o fascismo. Ela vai explicar tudo isso pra gente às 8 da noite, aqui no meu Instagram. Viva o Instagram dela também. Então, todo mundo que tá aí curtindo pra caramba nossas aulas de política básica. Gente, só assim, né, pra eu matar a saudade da minha família, vocês sabem que eu tenho uma tia que é doceira maravilhosa. Ela mandou, ela fez esse pavê pra mim, mandou entregar aqui em casa. Ai, eu tô com muita saudade. Minha dinda linda, te amo. Vamos comer, porque acabei de malhar, agora é hora de retornar aqui pro corpo no cara. Olha só essa tatuagem, esse projeto de tatuagem, essa MP da tatuagem que ele tá tentando instaurar aqui na minha pele. É só... Será? Eu não sei se eu desgosto não, acho que eu gosto, hein? É, agora é uma função modelo no Rockstar. Eu vou ficar igual a você? Cadê a sua? Você tem esse tamanho, não tem? Ah, eu tenho agora. Será? Você quer, então? Você tá lando no meu rio. Tê lá. Tá gostoso, hein, Nutella? Opa! Agora foi pra outra. Ei, Nutella. Tá gostoso? Hein? Onde você vai? Hein? Onde você vai, hein?